Na cobrança do escanteio, o Maicon olha o desvio, na troca de as mãos, GOOOOOOOL!!! Gol Figueirense! Igor, camisa número 5! Na cobrança do Maicon, pelo lado esquerdo, a festa do Figueirense! A bola ali junto, a entrada da pequena área da primeira trave, Igor! A bola bate no travessão, cai o Felipe, tenta segurar, vai com bola e tudo pra dentro Dudu! Aos 19 minutos, o Figueira abre o placar aqui no estado, Orlando Scartelli! Igor, 1 a 0! Cruzamento pra dentro da área, chegou o Lincoln de cabeça! Vai! GOOOOOOOL!!! Lula da Lula! Lincoln! Estreante o Lincoln! Lula da Lula! Levanta o Cãozinho! O estado é no Cãozinho! De novo ele chega, começou com medo dos alunos do Jardim! O Havaí, empata o jogo aqui, o Orlando Scartelli! Lincoln no seu jogo de estrago contra a pele do Orlando! Escorregou, não teve o que fazer! 1 a 1! Preferiu o Juninho, lá na esquerda, a bola cruzada! Júlio, salva na trave! GOOOOOOOL!!! O Figueirense! Explode a torcida do Figueira! E como foi duro pra essa bola entrar! O torcedor vai à loucura aqui no Orlando Scartelli! Cruzamento do Juninho, o primeiro goleiro pega, a segunda bate na trave, na terceira o Júlio Seda conferiu! 45 minutos! De novo na frente o Figueirense! Persistente Júlio Seda! O boleiro pegou, a segunda ele mandou no travessão e na terceira não teve jeito! 2 a 1, Noriega! Se mandou Arlan, voou a bola pra ele, chegou na linha de fundo, foi pra frente, cruzou, olha a chegada do William! GOOOOOOOL!!! 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 O William Martinelli empata ao jogo do Orlando Scartelli! Ah, esta vai outra! O torcedor do azul do país, mais enxerga no fundo, é uma peça de jogada! E a arrancada do Arlan! Ele chegou no primeiro goleiro do William, que foi patrocinado no time de colôo na Bordemarie! 15 minutos de jogo! O Havaí empata! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O William E esta para ele 2 a 2 Saiu o Diogo Orlando Falta em cima dele O Michael pegou aqui o Diogo Orlando Mandando vibrações positivas Para o Ricardo Gomes Olha a bola na área O desvio Gol Do Lavaí O William De cabeça Na marca de 42 minutos O Havaí vira o jogo No Orlando Scarpelli Depois do Figueirense Ter perdido uma chance inacreditável Uma bola cruzada Na área o William chegou Resvalou a cabeça Ela quicou na frente do goleiro E foi para o fundo do gol O Figueirense Toma a virada no finalzinho Olha de novo o lance O William cutucando de cabeça Ela quica Mata o goleiro Wilson O jogo tem o Havaí na frente 3 a 2 O William Aquele que gosta de fazer gol No estádio do aniversário Maurício Nadega